É com imensa alegria que recebemos todos vocês para juntos ovacionarmos os nossos alunos participantes da Primeira Olímpia que tem como objetivos a socialização e a integração de todos Olimpo é importantíssimo para que os alunos possam esparecer um pouco isso é de suma importância para que a gente possa trazer esse aluno em um ambiente de uma atmosfera mais tranquila para os vestibulares que estão por vir muito positivo gostei muito emocionei bastante percebi que os alunos também ficaram bastante emocionados a mesa de honra também achou uma maravilha sabe e a gente já se emociona por você viver isso ver desses eventos maravilhosos eu diria aí um 10 senão próximo a abertura dos jogos foi excelente né com muitos fogos com muita emoção com muita participação dos alunos e o esporte ele é muito importante na vida do ser humano né e o nosso colégio colégio objetivo ele prima por isso né a competitividade né a competição em si e os alunos aprendem isso é bom perder mas também é bom ganhar e eles vão aprendendo tudo isso o nosso tv é que o nosso essa Olimpíada seja harmoniosa e que seja um momento também de confraternização. E a grande jogada dessa competição é exatamente isso. A integração, a união, a competitividade e o compromisso de cada um com o esporte e principalmente com o próximo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um aplauso para todos os atletas! Música 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 Muito positivo. A Olimpíada tem esse propósito de integrar os meninos, descontrair. A escola sempre incentiva o esporte. Nós temos alunos que participam de competições de nível nacional e esse projeto da Olimpíada é exatamente também fazer isso, despertar talentos no meio do esporte e trazer a união entre os estudantes dessa escola. Não tenham dúvidas de que as próximas serão ainda bem maiores e bem melhores e que é o primeiro de muitos. Música 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 A CIDADE NO BRASIL